Música Só pra constar, voltamos pra cá pra falar sobre esse jogo que, né, infelizmente é o que a gente tem pra hoje Não pra hoje, pra sábado, mas o que tem pra hoje é falar sobre esses jogos mesmo, não tem nenhuma notícia muito grande do esporte Só que o presidente foi-se embora, que sabe, não joga, né, mas esse ano, essas duas últimas partidas, sabe, não estará Obviamente no lugar dele, Chico, que diga-se de passagem, só pra constar aqui, eu disse que não gosto do futebol do Chico Disse, tá, e ainda continua, pra mim ele não bem passa confiança Mas nas partidas que ele esteve com o Rafael Thierry, ele vem sendo bem, vem vindo bem, vem jogando bem Mas não quero nem elogiar pra não ter realmente maus bocados aí, mas também, né, Nicolás não acredita mais Vai querer o que de maus bocados, não é isso? Mas gente, só pra constar, muita gente tá vendo essa festa do Vitória aí É bebida, é cachaça, é água de dente, é o escambau É muita coisa que tá sendo vivida pelo Vitória e com merecimento A melhor equipe da Série B, não só pelo que foi campeão, mas pela coragem que teve durante todo o campeonato É uma equipe que sempre mostrou, durante o campeonato todo, quando venceu e largou com 5 jogos As 5 primeiras rodadas da Série B, foi 5 vitórias Então dali você já via que tinha alguma coisa naquele time Que poderia oscilar e oscilou, mas é um time que partilhou muito bem E, como é que eu posso dizer, dividiu muito bem a oscilação de comodismo Oscilação de futebol ruim Oscilou, como qualquer outra equipe, vacila, oscila e se atrapalha Mas é uma equipe que rapidamente voltou E quando volta, né, e aí sai do G4 Um dia que enfrentou o Esporte na Ilha do Retiro e estava fora do G4 Ganha do Esporte na Ilha, volta pra primeira colocação e tira o Esporte do G4 E ali foi uma rodada que o Esporte ficou fora e volta na outra rodada Porque quando ganha do Vila Nova, acredito, no Vila Nova não, né? Não, no Vila Nova não Ah não, o do Vila Nova foi depois Depois do Vitória, depois do Vitória que o Esporte enfrentou na Ilha do Retiro O Esporte vai pro jogo contra o Sampaio Corrêa e ganha Né? O Esporte ganha de 2x1 do Sampaio Corrêa fora Inclusive é a rodada do turno ali que se encerra Exatamente, que foi dois gols de Love No dia 23 de Julho, lembro como se fosse hoje Então voltando pra cá, gente Tá tudo muito claro Tá tudo muito claro aqui Que as festas estão muito grandes Todo mundo tá aproveitando demais Todo mundo tá se divertindo demais Mas tem um porém O elenco do Vitória já começa a treinar hoje E o elenco do Vitória vai ser o elenco que todo mundo tá acostumado O time titular do Vitória vai ser o time titular campeão Titular, titular, titular É melhor ou pior? Eu acho melhor Diga-se de passagem Por quê? Porque se vai jogar com o Sub-20 E os reservas Quem vai entrar com mais vontade? Sub-20 e o reserva Eu acredito, né? Porque o principal Já conquistou tudo que tinha pra conquistar Vai fazer a festa com o torcedor de todo jeito Um dia depois vai ter o Leo Santana e o Polêmico Não sei aonde lá na Bahia Pra comemorar com o trio elétrico E o prefeito em cima com o chapéu e o boné da Ibatível Que é a principal torcedor organizada do Vitória Então, cara Empatar um jogo desse Perder um jogo desse É claro que fica aquele Mas não abala o clima Não abala a festa que vai ter Porque o time já foi campeão antecipado O sábado Pro Vitória Pro Barradão Pro Barradão Pra torcida É simplesmente um sábado Que vai ser de festa É simplesmente um sábado Que o povo vai Pro jogo de 5 horas E vai ficar até o outro dia Nas ruas ali Porque é festa E mesmo se fosse aqui no esporte Eu tava até conversando com o meu pai antes Olha Se fosse nessa mesma situação Só que é o contrário O esporte já campeão Na linha do retiro O esporte perdia o jogo O esporte ia perder o jogo dentro de casa E o Vitória Ia encaminhar o seu acesso Porque tá muito claro Que é isso que vai acontecer Não Que vai acontecer com o esporte Iria acontecer se fosse ao contrário Mas jogar com o titular Os caras que não treinaram a semana todinha A semana todinha não conseguiu treinar Na euforia do título Foi campeão até ontem Foi cachaça até ontem Folga ontem também Hoje voltaram os trabalhos Mas não vão voltar com aquela concentração Com aquele empenho Que tem que empatar Que tem que vencer Não Agora por outro lado Tem um esporte Que eu não sei como treinou Eu não sei qual foi a conversa O presidente voou Fugiu Augusto Carreiras e Jorge Andrade Devam ir pra Bahia Fazer o que? Não é medir mesmo Era melhor me chamar Me chamar Chamar mais os quatro torcedores aí O povo que comenta aqui Pra gente dar um incentivo Jogar com o time lá no banco de reservas Do que trazer Carreiras e Jorge Andrade Que são dois profissionais assim Que Cara Precisam melhorar muito Mas não melhorar aqui no esporte Carreiras Eu fiquei extremamente É assim Não é chateado não Eu desconheço O Augusto Carreiras Porque Viu a merda tá acontecendo E nada fez pra impedir Deixou Yuri Romão Que pode ser um bom gestor Mas no futebol Ele é ridículo No futebol Em dois anos Ele deixou as mesmas pessoas Pro futebol ser A mesma A coisa medonha de sempre Foi ridículo Tá sendo ridículo E eu não E olha E todos os vídeos que eu fiz até aqui Até hoje Podem ter certeza Não tiro nenhuma vírgula Nenhuma vírgula eu tiro Porque já é uma vergonha O esporte tá nessa situação Se o esporte conseguir o acesso Que pra mim é um milagre hoje Nunca vou tirar Nada que eu falei aqui Se o esporte conseguir o acesso Eu não tiro nada que eu falei aqui Porque se o esporte conseguir acesso É obrigação Conseguir Diante dessa forma Que o esporte tá conseguindo Já é uma vergonha Chegar as duas últimas rodadas E tá precisando de vencer As duas pra subir É uma vergonha É uma vergonha Vergonha de vocês que estão aí Vergonha de vocês que gerem o esporte Vergonha de vocês que não sabem Talvez o que é o esporte Talvez vocês Estão aí por interesses Pessoais Profissionais Mas o torcedor que sempre teve razão Nunca teve razão pra vocês E vocês veem agora Porque eu soube que Yuri Malmão tá pagando Até a ONI Bahia Pro povo ir pra Bahia Não sei se procede ou não Mas tá vendo Chamar o torcedor Organizada pra conversar com o elenco Antes do jogo do Atlético E nem esse bom que adiantou A merda tá feita A água entrou no barco Vocês parecem Ou vocês pensam Que o torcedor não sabe Juntar um mais um Tem eu Tem todo mundo aqui Pra dizer Que o que vocês estão fazendo Que vocês fizeram A inércia de vocês Tá bom O não trabalho de vocês O Como é que eu posso dizer O ignorar de vocês Pro torcedor Pro torcedor Pro torcedor Como eu já acredito Mas matematicamente Como todo mundo espera O negócio é prestar não Meu filho O negócio não vai prestar não Porque tem nome Tem sobrenome Dois culpados Um Já se debandou pra Arábia Pra se o esporte perder aqui Quando voltar Não ver a cara dele no aeroporto É desse jeito Que é o esporte hoje Porque ele podia muito bem cancelar Podia mandar qualquer outra pessoa Porque o teu time cara Tá jogando uma final de campeonato De novo E tu teria que tá dentro Porque tu é presidente Mas não Ele preferiu pegar um avião Foi pra Portugal Tomar o vinho dele Né Fazer feito carreiros Pegou uma mulher E foi embora Viva lá putaria Rapaz Tá vendo vocês Olha O que o esporte se transformou Não Porque chegaram com a promessa Que vamos ajeitar Que vamos fundar Que não sei o que Que a gente é papel É carga É carga Prepare pra bomba do técnico Rapaz O pessoal pensa O cara é quem Eita Vem é o que Vem é quem Em Desson Moreira É pra Série B é bom Mas pra que Essa euforia todinha É um cara que não entende de futebol Só pode ser Só pode ser E o esporte Tá nessa situação hoje De eu não acreditar Se você acredita Tudo bem Respeito Confie E vai em busca Não deixa influenciar em nada Confie Nada vai tirar Se você é rubro negro Nada que eu falar aqui Vai tirar realmente O seu O seu A sua Como é que eu posso dizer A sua confiança Mas o esporte tá Em um abismo Que aparentemente Não tem mais jeito E é por causa Das pessoas que estão lá dentro Nada vai ter me tirado a cabeça E essa opinião Nunca vai sair de mim São dois anos já De erros e incidentes Errar uma vez Até pode ser ser humano Tá Mas duas Três É burrice E vocês são burros Vocês chamaram Torcedor de burro Yuri Romão no caso Chamou o torcedor de burro Porque a gente Estava chamando ainda São de burro É isso que o esporte E a torcida escuta É isso que o maior patrimônio Do clube Da instituição Escuta Que um profissional Que não tem nada a ver Com a história do esporte Que nunca vai ser lembrado Aqui no esporte Que é um cara Totalmente desprezível Que é um cara Totalmente Que ninguém sente falta Que não era nem Pra estar no esporte mais Ninguém pode Xingar Xingou não Porque chamou de burro É muita coisa É mais normal do mundo O torcedor chamou O técnico de burro Mas Yuri Romão Tomou as dores E disse que o torcedor É burro Isso é uma das coisas Mais inacreditáveis Que eu escutei De um presidente No futebol brasileiro Aqui Chamar o torcedor de burro Isso é realmente Lastimável Isso é lastimável Mas Quem está certo É ele Fugindo Tomando uma cervejinha Lá pro lado de lá Porque Passagem paga O esporte Não é do bolso dele não Enfim O esporte Está nesse dilema Vai encarar um time Totalmente titular Mas é um time Que está em festa Será que o esporte Vai entrar sério E é aí que eu não acredito Que o esporte Vai conseguir seu acesso E muito menos a vitória No barradão sábado Justamente por isso Porque falta muita coisa Para o esporte E dentre elas Vontade Garra E o querer No esporte A gente não vê isso mais não É um elenco totalmente Que parece que já morreu Parece que é um Ceará Que está jogando só Para cumprir a tabela A gente não vê Aquele esporte E o esporte Que a gente queria ver em campo Querendo Buscando Guerreando Lutando Para dar Melhores dias Não só para o torcedor Mas para eles também A gente não vê isso Muito menos Da comissão técnica Se o presidente fugiu Imagina os jogadores É uma situação que É lamentável Para a história Para os anos Para as vitórias Tristezas Tudo Que se faz E principalmente Para a gente que é torcedor Que está sofrendo Que vai sofrer com esse não acesso É só isso que eu queria Para dizer hoje Vão enfrentar o titular Mas Se tivesse com mais vontade Se fosse o esporte Que a gente conhece A gente teria uma confiançazinha Hoje eu não tenho mais nenhum Tá aí gente Cheiro grande no coração de vocês Daqui a pouco a gente volta Tem mais vídeo Tem mais de tudo